Neste artigo, Santo Tomás vai demonstrar que a existência de Deus é sim demonstrável. A primeira objeção é que a existência de Deus parece não ser demonstrável, pois ela é um artigo de fé. Conforme Hebreus, capítulo 1, versículo 11, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Segunda objeção, a demonstração consiste em conhecer o que é, como não podemos conhecer quem Deus é, só quem Deus não é, segundo Damascenos, portanto não podemos demonstrar a existência de Deus. Terceira, a existência de Deus só poderia ser demonstrada pelos seus efeitos, mas os seus efeitos não são proporcionais a ele, pois Deus é infinito e os efeitos são finitos. Como não se pode demonstrar uma causa por um efeito que não seja proporcional, um órgão não podemos demonstrar a existência de Deus. Agora vamos ver o contraponto a essas objeções, começando com o em sentido contrário de Santo Tomás. Segundo Romanos, capítulo 1, versículo 20, as perfeições invisíveis de Deus se tornaram visíveis à inteligência por suas obras. Isto não aconteceria se não fosse possível demonstrar a existência de Deus por suas obras, pois o que primeiro se deve conhecer de algo é essa que não existe. Então, por exemplo, como você vai conhecer o que é a grama, se você não sabe que ela existe, você nunca viu uma grama antes na vida. Agora vamos para o respondo de Santo Tomás. Duas são as formas de demonstração. Uma é pena-causa, chamado próprio quem, é simplesmente aquilo que é anterior. A outra é pelo efeito e é chamada demonstração devido ao fato que, pelo efeito, algo é mais claramente manifestado a nós do que por sua causa, como no caso de Deus. Pelo efeito, procedemos a conhecer a sua causa. De qualquer efeito, pode-se demonstrar a sua própria causa, se para nós o efeito for mais conhecido do que a causa. Da mesma forma, a existência de Deus, mesmo ela não sendo evidente por si mesma para nós, ela pode ser demonstrada pelos efeitos conhecidos por nós. Agora vamos para as récnicas às objeções. Récnica à objeção 1. Deus existe, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 19. Por quanto que se pode conhecer de Deus, eles o nem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. A existência de Deus não é um artigo de fé, e sim o preâmbulo dos artigos de fé. Então, obviamente, os artigos de fé só são artigos de fé, por quê? Porque eles se baseiam num fundamento, que é qual? A fé em Deus, a crença em Deus, senão eles não teriam artigos de fé. Então, na verdade, crer na existência de Deus não é em si mesmo um artigo de fé, e sim o preâmbulo, o fundamento de todos os artigos de fé. Para que os artigos de fé sejam realmente artigos de fé, você primeiro tem que acreditar na existência de Deus. A fé pressupõe o conhecimento natural, assim como a graça pressupõe a natureza e a perfeição perfectível. Continuando com o que diz Santo Tomás. Nada impede aquilo que por si é demonstrável e compreensível seja aceito por objeto de fé, por aquele que não consegue apreender a sua demonstração. Então, como Santo Tomás já citou, inclusive, na questão 1, você pode conhecer uma mesma verdade por diferentes caminhos. Então, você pode conhecer uma verdade ou pela razão ou pela fé. Então, nada impede que a pessoa não consiga entender algo racionalmente, mas creia naquela verdade e, mesmo assim, aquilo seja uma verdade. Não deixa de ser verdade só porque, racionalmente, a pessoa não consegue entender. Réplica à objeção 2. Não, o que aquilo é? Pois a questão o que é é seguida da questão se aqui não existe. Como no caso de Deus, não podemos conhecer o que ele é ou quem ele é diretamente, ou seja, não podemos conhecer a sua essência diretamente, neste caso, continuamos sem sair do lugar se não entregarmos o que significa o nome Deus, como termo médio, pois é apenas efeitos que definimos o significado do nome de Deus. Provando assim quem ele é e, consequentemente, a sua existência. Então, é através do conhecimento dos efeitos de Deus que a gente vai definir como Deus é. E isso ele vai fazer lá para a questão 13, artigo 1. Como que o nome de Deus é baseado nos efeitos, né? E aí, como que a gente consegue entender o significado do nome de Deus através dos efeitos. Ele só vai mostrar isso na questão 13, artigo 1. Então, até lá, eu espero que vocês tenham muita paciência. Mas a gente chega lá. Portanto, demonstrando a existência de Deus pelo efeito, podemos aceitar o que significa o nome de Deus. Réplica a objeção 3. Pelos efeitos não proporcionados da causa, não se pode ter o conhecimento perfeito de sua causa. Mas onde quer que o efeito manifeste-se a nós, é demonstrada a existência de sua causa, assim como já foi dito no artigo 1 desta mesma questão 2. Então, obviamente, se tem um efeito, é porque teve uma causa. Então, mesmo que o efeito não seja proporcional à causa, para que você conheça perfeitamente a causa, mas você sabe que algo causou aquele efeito. E a mesma coisa no caso de Deus. Você sabe que todas as coisas que existem remetem à causa primeira, que é Deus, como ele já vai provar no artigo 3 desta questão 2. Então, você sabe que Deus existe. Mesmo que você não conheça perfeitamente a essência de Deus, através dos efeitos. Mas você conhece uma parte dessa essência de Deus. Você conhece um pouco a respeito do que Deus é, pelos efeitos que nós vemos no mundo. Portanto, dos efeitos de Deus pode ser demonstrada a sua existência, ainda que não possamos conhecer perfeitamente a sua essência por eles. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham entendido o conteúdo do vídeo, qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Se gostaram do vídeo, compartilhem este vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E até a próxima!